Perdendo né, o rumo. Mas eu acho que ele cumpriu muito bem o seu dever. Quem teve a ideia de... foi você mesmo que teve a ideia de que atacou o Sione? Switch Idlemine? Aquilo fazia parte do programa, por quê? Muito da hora. Ela tava no... olha que louco essa história. Ela tava no aeroporto, não sei se no Brasil ou em Nova York, o Axel Rose viu ela e ele parou o que tava fazendo pra falar com ela. Uça, mano! Aí é que é. Então a música fazia parte lá do lance. E aí, na reunião, falaram, ó, tem essa música aqui, você vai cantar com ela. Falei, vambora. Assim? Vambora. Saí aí em casa, direitinho, e pau no gato. Mano, caralho, ela é muito foda, né, mano? A Alcione é embaçada, né? Imagina o Axel, opa! É, meu velho, é isso aí. Ele parou o que tava, mala, largou tudo, viu a Alcione, foi lá, tirou foto, abraçou e tudo. A Alcione é... A Alcione, ele é esse brandão, cara. Elas são as divas da música mundial, né? A gente tem, às vezes, o costume de falar que se morasse nos Estados Unidos, ela tava... tinha um maior valor, né? Ou, muita gente costuma falar que o brasileiro não dá valor aos seus ídolos. Você acha isso? Eu já achei durante muito tempo, mas eu não... Eu acho que a gente tá num... Está num processo de melhora, né? De olhar melhor os nossos ídolos, dar mais carinho pra esses ídolos. E a Alcione é Alcione. A Alcione Brandão. São ídolos que a gente tem... E tem que reverenciar. Eu, às vezes, eu concordo. Eu acho que brasileiro também tem um pouquinho disso com... Com os artistas daqui, cara. Eu acho que eles... Não sei, eu não sei. Tipo, tem artistas que são... Por exemplo, vou citar uma aqui que eu sempre cito a Anitta. Parece que lá fora ela tem mais... A galera sabe mais dela do que daqui. A galera fica meio assim. Não só com ela. Eu já percebi isso com outros artistas. Ou que artistas antigos, que a galera não dá o... Não é valor. Que valor ela já sabe o seu valor. Mas, tipo, sabe? Não tem aquela coisa. Eu acho que brasileiro tem um pouquinho disso, assim. É foda, mano. Tem que dar mais valor pros nossos artistas, caralho. Nós é foda. Porque a gente tem essa mente de falar... Pô, gringo é foda. Pô, lá na gringa aqui não sei o quê. Sendo que aqui no Brasil a gente tem muita artista pica, mano. Muito, muito, muito. Você é um cara que tá aqui e é muito pica. Ó, uma vez eu comprei o Péricles na Arena Corinthians. Gosto muito de frequentar, né? Gostamos, né? Nossa, eu amo. Eu olhei e já fiquei assim... Eu vou ficar quietinho. Mas você sabe, tava de perto? Tava bem perto, pô, no camarote, assim. Coringão não tá ajudando. Não, tá melhorando, né, Périclão? Tá, meu. Ah, eu sou Corinthians. E ponto final. Poucas ideias. Mas você é roxo, que é esse doido pro Corinthians? Pô, eu gosto bastante. Eu só não sou mais chato do que meus amigos. Mas eu sofro, velho. Sofro muito pelo Corinthians. Você é daquele torcedor nojento, chato, assim, igual ele? Eu sou chato. É, eu não sei. Eu coloco os dois, você doido. Não tem, velho. Mano, eu não sei qual que é o mais chato, mano. Você é flamenguista ou corintiano? Não, pôr numa balança, fica igual. Sério? É, então... Mas, olha... Tem... Porque, pô... Eu tenho amigos flamenguistas, amigos... Mais chato pra caralho. Não é, mano. Mas você tem que aturar os caras, velho. Os caras tão ganhando tudo. Até parou o ímpar. É verdade. Só dar os caras. E é isso aí. Hoje é a hora deles. Tem que aturar os caras mesmo. Quando é a vez do Corinthians, vai ter que aturar nós. E vai ter que aturar muito. Mas, mano, continua sendo chato. Isso é engraçado, o futebol. Eu sou muito. Tem que ser chato pra encher o saco mesmo. Cara, isso é...